A gente fica por aqui, reveja as reportagens em nosso site, outras notícias do Jornal da Manhã às 6 da manhã. E a gente se despede com imagens ao vivo da Orquestra 2 de Julho, que faz neste momento, no Teatro Castro Alves, o primeiro concerto de 2022. Para você uma boa noite, se cuide. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Amanhã.